Centenas de apoiadores participaram da cerimônia de filiação. O vereador Clécio Alves fez questão de usar a própria casa para registrar o compromisso com o novo partido, o Republicanos. Republicanos é a minha nova casa, é o meu novo partido. Hoje eu estou oficializando a minha pré-candidatura a deputado estadual pelo Republicanos. Nós estamos selando esse novo momento, essa nova etapa da minha vida. Então o meu coração é só alegria. Clécio Alves deixa o MDB depois de 17 anos devido divergências internas do partido que chegou a expulsar o parlamentar da sigla. Agora ele deve compor a chapa de candidatos a deputados estaduais que vão concorrer nas próximas eleições. O legado dele, a história dele, a credibilidade dele, o nome dele com certeza estará fortalecendo também o projeto para Senado, o nosso projeto para fazermos os nossos federais e impulsionando para que venhamos fazer de dois a três deputados estaduais. Três, eu tenho certeza. Clécio Alves está no sexto mandato como vereador de Goiânia. Hoje, ele ocupa a vice-presidência da Câmara Municipal. E foi na Casa de Leis que ele conheceu o prefeito Rogério Cruz, onde juntos votaram projetos importantes. E partiu do prefeito o convite para a filiação aos republicanos. Uma satisfação muito grande, estamos recebendo uma liderança tão importante como o vereador Clécio Alves, que tive a oportunidade de ser o vice-presidente dele na Câmara Municipal, um homem que tem um mandato escrito na história, principalmente aqui na região oeste e em toda a cidade de Goiânia. Clécio Alves